Olá, amigos do meu canal no YouTube! Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei... A simplificação de um radical. Temos aqui a raiz quadrada de 60 e vamos escrever de uma forma mais simples. Se você apoia esta iniciativa, já deixe o seu like. Para ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Professor, eu sei que para calcular uma raiz quadrada, eu tenho que encontrar um número que multiplicado por ele mesmo dê como resultado aquele número lá, professor. No caso, um número que multiplicado por ele mesmo dê 60, ok? Realmente é desse jeito. Mas se você observar, você vai perceber o seguinte. 7 vezes 7, quanto que dá? Professor, conheço a tabuada. 7 vezes 7 é igual a 49, então 7 é pouco. Agora, se você fizer 8 vezes 8, quanto que dá? Professor, 8 vezes 8 é igual a 64. Eu conheço a tabuada, professor. Muito bem! Bom, 7 vezes 7 dá 49, que é pouco. 8 vezes 8 dá 64, que passa, né? Que é muito. O que é que isso significa? Professor, isso significa que a raiz quadrada de 60 é um número maior do que 7 e menor do que 8. Portanto, é um número que não é inteiro. Exatamente! Na verdade, a raiz quadrada de 60 é um número irracional, ok? Professor, e o que é que eu faço? Bom, você pode simplificar aquele radical. E como é que eu vou fazer isso, professor? Você vai começar fazendo a decomposição em fatores primos do número 60. Professor, isso eu sei como fazer. Eu escrevo 60, coloco um traço do lado e começo a testar a divisibilidade dele pelos primeiros números primos naturais. O primeiro número primo natural é o 2. Eu já escrevo aqui, porque 60 é divisível por 2. 60 dividido por 2 é igual a 30, eu escrevo bem aqui. O 30 também é divisível por 2. 30 dividido por 2 é igual a 15, eu escrevo bem aqui. Agora, o 15 não é divisível por 2, porém, ele é divisível por 3, que é o próximo número primo natural. 15 dividido por 3 é igual a 5. O 5, ele mesmo é um número primo, então é ele que vem para cá. 5 dividido por 5 é igual a 1. Pronto. Isso significa que 60 é 2 vezes 2, vezes 3, vezes 5. E daí, professor, o que eu faço em seguida? Bom, você vai escrever o 60 como sendo o produto desses fatores aí, certo? Só que a gente vai agrupar de 2 em 2 os fatores repetidos. O único fator que aparece repetido é o próprio número 2. 2 vezes 2 é 2 ao quadrado, eu já vou escrever bem aqui, ok? E a gente ainda vai multiplicar por 3 e a gente ainda vai multiplicar por 5. 60 é 2 ao quadrado, vezes 3, vezes 5. Calcular a raiz quadrada de 60 é o mesmo que calcular a raiz quadrada desse produto de fatores aqui. E como é que a gente vai fazer isso de uma maneira mais simples, professor? A gente vai utilizar a seguinte técnica. Os fatores que aparecem aqui dentro, que estão ao quadrado, no caso é só esse aqui, eles saem perdendo o expoente. Então esse 2 ao quadrado sai de dentro da raiz perdendo o expoente, ele sai apenas com 2. Professor, então dentro da raiz ainda vai sobrar aquele 3 e aquele 5. Exatamente, 3 vezes 5, mas 3 vezes 5, já que esses aqui não podem sair de dentro da raiz, já que eles não têm expoente 2, eu posso escrever logo o resultado. 3 vezes 5 é 15, ok? Então vou deixar aqui dentro da raiz apenas 15. E isso significa que a raiz quadrada de 60 é o mesmo que 2 vezes a raiz quadrada de 15. E essa é a forma simplificada de se escrever este radical. Espera aí, professor, você está dizendo que a raiz quadrada de 60 é o mesmo que 2 vezes a raiz quadrada de 15? É exatamente isso que eu estou dizendo. Professor, e se eu quiser conferir, professor, o que eu faço? Você pode multiplicar 2 raiz de 15 vezes 2 raiz de 15. Vamos fazer esse teste. Eu estou dizendo para você que 2 raiz de 15 vezes 2 raiz de 15 tem que dar 60, ok? Vamos verificar se isso de fato acontece. Quando eu escrevo aqui 2 raiz de 15 é 2 vezes a raiz de 15, tá? Então eu tenho 2 vezes a raiz de 15 vezes 2 vezes a raiz de 15. A ordem dos fatores não altera o resultado, então eu vou fazer esse 2 com esse 2 aqui primeiro. 2 vezes 2 é 4, ok? Vezes. Quando eu tenho raiz de 15 vezes raiz de 15, tá? Isso é o mesmo que raiz de 15 ao quadrado. Porque a gente repete a raiz e multiplica os radicandos, né? Já que essas raízes são ambas raízes quadradas, tá? E como eu disse para você, ó, aquele número que aparece ao quadrado dentro da raiz sai perdendo o spot. Então 15 ao quadrado sai apenas como 15. Dentro da raiz não sobra mais nada, eu não preciso escrever. Agora, 4 vezes 15 é mesmo 60. Pode fazer a continha se você quiser conferir. Nossa, professor! 2 raiz de 15 vezes 2 raiz de 15 deu mesmo 60. Isso significa que a raiz quadrada de 60 pode ser escrita de uma maneira mais simples como 2 vezes a raiz quadrada de 15. Professor, eu acho que entendi. Ah, que coisa boa! Se você entendeu mesmo, então deixe aí um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Se você quiser continuar praticando, eu sugiro que você simplifique este radical aqui. A raiz quadrada de 80, como ela pode ser escrita de uma maneira mais simples, utilizando esta técnica aqui. Se você conseguir resolver, deixe um comentário com a sua resposta. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus